E em Goiânia tem carnaval? Tem sim senhor! Esse barzinho aqui no Jardim América está cobrando apenas 15 reais para quem quer se divertir e olha só, está lotado! Muita gente veio se divertir, veio tirar foto, veio fantasiar, veio namorar Aqui a regra número 1 é o seguinte, não pode ficar parado! Estou vendo que aqui é animação total! Carnaval só em 2019 para acabar aqui a intenção Como é que é o passio aí? Olha, qualquer um, toda alegria está valendo! Importante é parra! Exatamente! Trabalho só o ano que vem agora! Graças a Deus! Ah é, agora o ano começa! Curtir, o negócio é curtir! Agora o ano começa! Agora o ano vai começar! Só quinta-feira! Quinta-feira só! Feliz ano novo para todo mundo! Feliz ano novo galera! E vale também uma fantasia, por que não? Olha só essa aqui, vai casar em pleno carnaval! Diz que é amor de carnaval, não sobe a serra! Já arrumou um amor aqui ou já vem casada? Segredo! É segredo? É segredo! Mas eu gostei da fantasia! De onde surgiu a ideia? Essa aqui é uma fantasia do carnaval do Rio de Janeiro, de um ano atrás! Eu vi até uma anjo aqui, que é isso? Uma anjo! Caiu do céu? Caiu! Caiu e vi parar no carnaval! Já chegando aqui no mercado da 74, já senti pelas marchinhas que aqui o trem tá bom! E o trem tá animado! Vamos dançar com o povo! Esse é o ano casamenteiro, hein? Hã? Esse é o ano casamento! Ah, por enquanto ainda não! E por que essa fantasia? Ah, a única cantinha do armário! Aí pegou! Aham! E olha só! Quantos aninhos! A vovó! E aí, vovó! Quantos aninhos? É vovó! 69! Curtindo o carnaval! É, trazendo os netos, estão no bem! E a senhora gosta? Eu gosto! E essas marchinhas, lembra o tempo de antigamente? É tranquilo, eu pago meus netos pra... Também gosta do carnaval? Muito! Já fui rainha de bateria, já desfilei nas escolas, adoro carnaval! Êêêê! Também é de gringo! Como é que é o gringo? Como é que é o gringo samba? A banda do dedo, vamos lá! Êêê! Nem o calorzão e esse tempo abafado, tira o povo aqui de frente desse palco da banda Mercado, juntamente com o Falso Noleto. Mais um ano que é sucesso, né? Mais um ano, graças a Deus, seis anos consecutivos que a gente faz esse trabalho aqui, pra população em geral, né? Vocês estão vendo aí as criancinhas se divertindo e esse é o nosso objetivo, do poder público, exigir do poder público cada vez mais, sabe? Pra valorizar essa festa que é a melhor que o brasileiro tem pra expressar as manifestações culturais, de todas as formas. Se tem carnaval, tem que ter música, eu já passei do meu horário, bora? Vambora! Bora dançar! Música é com a gente mesmo! Bora cantar e dançar! Música é com a gente mesmo! Música é com a gente mesmo!